Na Libertadores, podendo conquistar a Copa do Brasil, depois tem a Recopa Sul-Americana um pouco mais pra frente em abril contra o Defensa e Justiça. E agora a chuva começou a cair pra valer em Brasil. E vem a equipe do Palmeiras, atenção, Lucas Lima fez o corte no Gil, pé direito! Gol! Vai, Verdão! Lucas Lima abre o placar em Itaquera para o Palmeiras. E um garoto da base que podia ser usado, o Igor Formiga, acabou sofrendo uma lesão grave no joelho, vai passar por cirurgia, inclusive. Piton faz o levantamento na área, vai, anda, fora! Primeira chegada perigosa do Corinthians em Itaquera, uma ótima inversão do cantilho aqui pro Lucas Piton. Voltando aí pro Gustavo Scarpa, que tenta um lançamento longo na direção do Breno Lopes, ele corre, 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 vai chegar. Gabriel Silva na grande área, Breno cruzou pra ele no desvio, a bola passa na frente de todo mundo e se perde em escanteio. Tenta inversão buscando lá o Matheus Vital, Gabriel Menino chega no combate, Vital domina no peito, vai passar o Lucas Piton. Já foi acionado, chega cruzando de primeira, Jô divide ali com a zaga, vai pro chão, vem o timão. Casares tentou a enfiada, boa bola pro Jô, Luan faz o desvio, evita o escanteio. Breno Lopes consegue o toque, Gustavo Scarpa arranca com ela, faz a enfiada pro Willian, tenta acelerar, invade a grande área, bateu cruzado pro Gabriel. Gol, gol! Vai, Verdão! Agora acho que abriram no talo a torneira, vamos ver essa subida do Corinthians aqui. Matheus Vital, traz pra dentro, pé direito, vai pro chute, fora! Mais um tiro perigoso, um tiro perigoso. Como que tá a bola, como que a bola tá rolando e como que tá funcionando a drenagem. Olha a bola pra entrada da área, o Jô tentou raspar, voltou pro Vital, tem a chance, o timão! Gol! Vai, Corinthians! Matheus Vital, desconta para o timão! Rony, tenta enfiar a bola longa aqui na esquerda pra corrida do Matheus Vital. O Varanda vai lá do outro lado, tapa na direção dele, Varanda tentou botar na frente contra o Vinícius! Gol! 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 Passou dicas interessantíssimas daquele jogo. Olha o lançamento do Lucas Piton, subiu o Jô pra cabecear, manda no canto a bola passar à esquerda. Pode até arriscar o chute direto, aí vem, mas não assim, né, esse cara? Respira fundo, Vitor Luiz, pé esquerdo, manda por cima.